Olá gente, hoje é tudo, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, porque quem ainda não conhece, eu sou a Kiki, como poderam perceber, hoje trago-vos o vídeo 3 da rubrica desabafos, ou rubrica mais recente, e que eu tenho gostado imenso de fazer, e eu acredito que vocês também estejam a gostar muito de ver estes vídeos, porque eu acredito que têm algum benefício geral, e não é sobre assuntos de que estão mais superfluos, como às vezes eu falo cá no canal, e portanto eu espero que vocês também estejam a gostar. Se vocês chegarem agora de paraquedas aqui ao vídeo e não sabem do que é que eu estou a falar, aconselho-vos obviamente a ver o vídeo número 1 e número 2 aqui da rubrica, para perceberem um bocadinho do que é que ela fala, e se não me esquecer, eu vou deixar o cardzinho cá em cima para vocês poderem ir logo lá ver, antes de assistirem a este vídeo. E depois convido-vos também a subscrever aqui o canal, ou ver outros vídeos que não sejam desta rubrica, que vos possam agradar. Passando então para o vídeo de hoje, e para o vídeo desta rubrica de hoje, eu venho falar de dois assuntos que são importantíssimos falar em conjunto e que não fazem sentido serem falados de forma separada. A primeira parte, e aquela que para mim é mais fácil de fazer e de falar, porque é algo que eu faço muito, 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 e que eu adoro fazer, e que até uma certa parte da minha vida eu achei que fosse a única, até que alguém aqui do Youtube, que eu sei, a Karina muito à frente, falou, e eu percebi, afinal, eu não sou a única pessoa que vai ao texto de género. Que é o quê? Passar tempo de qualidade connosco, sozinho, sem ninguém, só eu e mais ninguém à minha volta, a fazer coisas que eu gosto, que me deixem feliz, mas em que quem vá é apenas eu. Porque eu acho que chegamos a um ponto em que na sociedade toda a gente tem que fazer alguma coisa em conjunto. E só é divertido e correr, somos em conjunto. E só é divertido e tomar um café, somos com um amigo. E só é divertido, nós íamos às compras, fomos com uma namorada ou com a mãe. E só é divertido. Gente, é divertidíssimo estarmos tendo sozinhos e aproveitarmos aquele momentinho só para nós. Há pessoas que fazem isso, e agora por falar mais, por exemplo, adultos, digamos assim, pessoas já com mais responsabilidades, acabam de fazer isso quando? Os homens normalmente é quando tiram aquele momento para irem para as garagens, em que, sei lá, tenham lá algumas ferramentas, ou alguns gostam de dar assim uma volta de bicicleta. As mulheres normalmente gostam de se tirar o tempo para elas quando fazem aqueles pastéis, digamos assim, em casa, ou até quando se sentam no sofá, ou no filme, normalmente à sexta ou à sábado, depois já terem tudo arrumadinho e cheiroso. Portanto, as pessoas mais velhas já vão fazendo um bocadinho isso. Mas eu estou a falar, então, eu ia voltar um bocadinho para a população um bocadinho mais jovem, digamos assim, abaixo dos 30, digamos assim. A partir dos 30, normalmente, é dessa forma que se passa tempo com o mosco, não é? Mas abaixo dos 30. Eu falo muitas vezes para minha irmã, mana, tu tens de começar a passar tempo de qualidade contigo mesmo, porque tu para o ano vais para a universidade, e no meu caso, ok, também foi o meu caso, pode não acontecer aos outros. Eu ia tomar café sozinha, eu se queria pão ou se queria legumes, ou ia sozinha comprá-los, não vou dizer que fosse sempre, mas muitas vezes ia sozinha. Eu tinha que resolver algum problema, por exemplo, na EDP, porque na altura eu tinha EDP, não é no meu nome lá na universidade, eu tinha que tratar disso sozinha. E, portanto, eu fazia e passava tempo de qualidade comigo mesma. Neste momento, o agora meu, eu vou ao café várias vezes, e vocês são prova disso quem assiste aqueles vlogs sozinha. Às vezes vou ter com o meu namorado, mas outras vezes simplesmente passo lá, vou comprar pão, sinto-me, faço as coisas, ou mesmo vocês às vezes vêm e eu digo assim, olha gente, hoje eu vou ao centro e vou, eu não sei onde, ao lado de um ano, eu não sei o quê. E muitas vezes eu também vou sozinha a fazer essas coisas e faço esse tempo comigo, trato esses assuntos sozinha, em que não tenho que ligar ninguém para ir ter comigo, para fazer isso, ou muitos outros casos, digamos assim. Porque eu acho realmente, e aí está a parte dos amigos, é bom termos amigos, eu acho muito bem quem tem muitos amigos, eu tenho poucos, mas a gente tem muitos amigos, e que realmente gosto de estar com eles. Mas hoje chegamos a um cúmulo, por exemplo, a minha irmã, se ela precisar de ir até, vamos dar um exemplo assim, estúpido, ela precisa de umas cópias, umas fotocópias. Eu até a levo ao centro e até ela vou buscar ao centro e ela tem que ter companhia para ir à lojinha, tirar as fotocópias. Tipo, uai, porquê? Porquê que estás a precisar? Tu não podes ir sozinha, olhar para o chão, se tens vergonha de olhar para os olhos das pessoas, ou para o rosto da pessoa. Mas, pá, ter esse tempo sozinha, e depois até pode ir tomar um cafezinho, digo-lhe muitas vezes, mano, desmoçadas de amigos, apetece-te uma uefa, alguma crepe, ou o que for, estamos a falar assim de coisas mais fáceis de fazer até, vais lá, sentas-te e pegues e comes sozinha, ai, eu não consigo, ela é assim, ai, eu não consigo fazer isso. Há momentos que são ótimos termos tempo sozinhos para fazermos sozinhos e passarmos algum tempo de qualidade connosco próprio, eu acho isso muito importante, não sei se vocês também achem, deixem nos comentários, não sei se é assim uma coisa um bocadinho esquisita de se estar a falar. Mas eu já fico contente por não estar sozinha, que quando vi essa youtuber falar, eu assim, yes, eu não sou a única que faça isso, não é? Que vou tomar um cafezinho sozinha, que faça as minhas coisas sozinhas, que não preciso de companhia, pronto, a mesma coisa em estudar, a minha irmã faz imensas coisas em grupo. Eu sempre também fui uma pessoa não individualista, mas eu sempre gostei muito de trabalhos individuais, porquê? Porque nos trabalhos de grupos eu saia sempre prejudicada, e é quase sempre em todos os trabalhos, mas isso é de cima para um outro vídeo, se às vezes gostar de falar sobre essa parte. Agora falando da parte dos amigos que eu disse que não poderia deixar de falar, o que é? Há momentos para vocês estarem com os nossos amigos, claro que há, agora não precisam dizer todos os momentos, vocês não precisam estar com a vossa melhor amiga, todos os momentos, principalmente quando a vossa melhor amiga, em alguns casos, anda convosco na universidade, anda convosco na escola, anda convosco, sei lá, no ginásio, o que for. Gente, tirem tempo para vocês, está bem? Há tempo para estar com eles, e aí sim, vão tomar um café, vão dar um passeio, vão fazer um jogo de bowling, vão correr, vão fazer o que quiser, e aí passem tempo com eles. E dentro dos amigos, gente, eu sei que é um bocadinho esquisito, eu sou um bocadinho, não me dizer fraca, mas que tenho uma opinião muito própria em conta disso. Para mim amigos não é qualquer pessoa, para mim existem amigos, existem bons amigos, e depois existem colegas. Existem colegas de trabalho, porque simplesmente eu digo bom dia, boa tarde, eu gosto de falar com eles um bocadinho, mas são de trabalho, eu não falo de coisas pessoais, ou muito pessoais, digamos assim. Existem colegas que realmente vocês passam por eles uma outra vez, na escola, por exemplo, vão falando, são colegas, ou pessoas que vocês conhecem de vista, não é? Pois existem uns amigos, que são pessoas que durante uma fase da vossa vida, vocês falavam de tudo, ou eram bastante mais próximos, mas a vida vos separou. Eu vou dar um exemplo próprio, mais uma vez eu nunca tive muitos amigos, não, gente, sou uma pessoa um bocadinho mais solitária, eu nunca tive muitos amigos, mas estes amigos que eu estou a falar, é por exemplo, amigos durante a secundária, porque nós na secundária éramos muito, muito unidos, gente, eu adorava os meus amigos, e éramos super unidos, e fazíamos várias coisas também juntos e tudo mais, mas depois chegou à universidade e as pessoas separam-se, e quando eu vinha cá a casa de fim de semana, digamos assim, eu vou deixar muito sincera, na altura namorava, eu queria estar com o meu namorado, e queria estar com a minha família, poucos eram as vezes que eu conseguia estar com amigos, portanto, esses são amigos, são pessoas que eu, se passar por elas na rua, a maioria dou dois beijinhos, ou cumprimento, não é? Porque isso também é uma forma de interação, perguntam se está tudo bem, ou se eu vejo no Facebook que eles conseguiram um novo posto de trabalho, por exemplo, e eu estou aqui a pensar em amigos, estou a pensar em duas pessoas em especiais, porque realmente, neste caso, sexo masculino, porque normalmente as que são do nosso sexo, normalmente nós conseguimos manter um bocadinho mais de contacto, e portanto, eu fico contente por essas conquistas da pessoa, mas já não são os meus melhores amigos, não é? Porque já não mando mensagem a dizer assim, olha, estou-me a sentir triste, por causa disso, isto e isto, mas houve uma fase da minha vida em que se eu estivesse triste, ele tinha visto, ou ela tinha visto, essa questão. Então, esses são os amigos, são amigos que foram amigos de uma determinada parte da nossa vida, que podem até continuar ou não, depois depende um bocadinho de como é que vocês gerem um bocadinho o vosso tempo, lá está, porque se calhar se eu não me obtivesse a festar tanto durante aqueles três anos de universidade que eu tive, se calhar eles não eram meus bons amigos, mas, opa, a vida fez isso e isso aconteceu, e eu até andava na mesma universidade que um deles, por exemplo, mas isso acontece, e uma das minhas amigas também, que na secundária era das minhas melhores amigas, eu neste momento tenho uma melhor amiga, tenho uma muito boa amiga, e essa muito boa amiga anda comigo na universidade, nós andávamos no mesmo curso, mas ela conheceu outras pessoas lá, eu conheci outras, começou a ver assim um bocadinho de tsss, tsss, estão a ver, e afastá-me-nos um bocadinho para cada caso, depois ela foi trabalhar para um lado, outro no outro, ela trabalha o tempo inteiro, eu não trabalho o tempo inteiro, ela agora arranja o namorado, eu também já tinha namorado, existem tantas coisas que eu interferi com isso, mas isso, pronto, já são os nossos bons amigos, ela, por exemplo, é a minha boa amiga, porque se eu estiver mal, isso tudo, eu não mando uma mensagem, e depois existem o vosso melhor amigo, ou a vossa melhor amiga, pode ser um ou dois para mim, melhor amigo, melhor amigo mesmo, é mesmo uma pessoa, ou duas, pessoas no máximo, mais do que isso, a estar na categoria de bons amigos, e não de melhor amigo, eu tenho uma melhor amiga, gente, e quem é que é essa pessoa melhor amiga? Não é aquela com quem vocês estão sempre, não, muito pelo contrário, o vosso melhor amigo, ou aquele vosso melhor, isto na minha opinião, ok? É aquela pessoa que não me permite ter o meu tempo de qualidade sozinha, não me permite ter o meu tempo de família, não me permite ter o meu tempo com amigos, e que está lá sempre, 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 é aquela pessoa que eu posso passar uma semana, duas semanas sem falar, porque isso acontece, eu sei que podem acontecer a algumas pessoas, mas isso acontece-me imenso, gente, eu acho que eles passam uma semana, duas semanas sem falar com amigos, pode parecer esquisito, principalmente no século em que estamos, em que existe internet e tudo, mas é verdade, eu não sou uma pessoa muito de estar ali, de estar a morro a falar, acho que é um bocadinho chato, prefiro combinar um cafezinho e tomar, mas é impossível tomar um café todas as semanas com os meus amigos, neste momento, por causa das questões todas que eu tenho, mesmo pelos horários deles, mas essa pessoa é a minha melhor amiga, é aquela que eu mando mensagem, vamos ter que fazer isto, por acaso, por cá, e ela, tu, então vamos, vamos, e gente, nós conversámos como se tivéssemos estado ontem juntas, ou há dois dias atrás juntas, em que tudo foi naturalmente, e são os nossos melhores amigos, e quem é que nós devemos manter? Nós devemos manter amigos, bons amigos e melhores amigos, só devemos excluir os colegas, porque colega não conta com um amigo, portanto, algumas pessoas, eu sei que para a contagem deles os colegas também contam, mas não é bem assim, a não ser que o colega deixe de ser colega e trânsito, para um outro parâmetro, mas na minha hierarquia, é esses que nós devemos manter perto, mesmo que nós não falemos muito com eles, de vez em quando há sempre um contacto, e eu acho que nenhum amigo meu está a ver isto, mas mesmo que algum meu amigo esteja a ver, eu lembro-me muito deles, obviamente que eu fico contente por cada conquista que eles fazem, e foi este o vídeo que eu tinha para hoje, um vídeo bastante mais loviante, tanto em quanto ao anterior vídeo, mas é uma questão mais de reflexão, para vocês passarem algo de tempo sozinhos, vocês fazerem coisas sozinhos, e realmente de pensarem melhor o que é que é isto, os amigos e não amigos, e melhores amigos e não ser, porque às vezes falo com a minha irmã e eu penso assim, como é que é possível, tu não consegue ter esses amigos todos, de certeza, simplesmente, ai é meu amigo, dois beijinhos, boa tarde, e ele por trás está a ter espetar para cá, xing, 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 e gente, e toda a gente que não os fizer feliz, opa, dei tempo de trás das costas, porque mais vale ter um melhor amigo como eu, e ser feliz do que ter imensos, e eles vão andar sempre pelas putafacadas nas costas, portanto, era isso gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, da rubrica de zabafos, eu desabafei aqui para vocês, espero que vocês deixem aqui nos comentários algum feedback sobre esta temática, o que é que vocês consideram de passarem tempo com vocês, como é que é a vossa relação com os vossos amigos, que se é parecida a caminho ou se não, são do tipo de pessoa que tem imensos amigos, e gente, eu não digo que não seja bom ou acredito que seja, simplesmente, não é um bom caso, e também não teve lá tanto nessa parte, mas pronto gente, deixem um gosto, comentem e abaliem o canal aqui em baixo, não se esqueçam de subscrever também o canal aqui do lado, e vemos no próximo vídeo, até lá, fiquem bem, um grande beijo, e tchau!